Galera, o negócio é o seguinte, um item no CSGO acabou de valorizar mais de 50%, é isso mesmo. O item custava um preço e do nada ele começou a custar 150% daquele valor. O que é absurdo, é uma valorização muito grande e aconteceu em um espaço de tempo muito curto. Por isso eu acredito que agora é a hora de agir. Se você quer investir em skins de CSGO, não importa o valor, pode ser muito, pode ser pouco. A questão é que agora realmente é um momento muito importante, porque pode ser que algumas skins valorizem demais e alcance preços que possivelmente serão inéditos, que skins realmente nunca custaram antes. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. Estão aparecendo umas skins absurdas da noite pro dia, como por exemplo, a nova AK661 Top 1 do mundo, com o menor float de todas. Muitos crafts estão sendo feitos, adesivos de Katowice 2014 estão sendo aplicados. O que tá fazendo também o número de adesivos não aplicados diminuir demais. E ao longo desse tempo, né, desde 2014, quando foi lançado esse grande campeonato, que trouxe aí pra gente duas cápsulas absolutamente importantes pro desenvolvimento desse jogo, que são aí as cápsulas que dropam os adesivos mais belos já criados no CS, que na minha opinião são o Webby Power, o Titan Holográfico e o Reason Game. Esses três adesivos aí não tem como bater, acredito que nunca nenhum outro adesivo vai ultrapassar nenhum desses três adesivos aí em questão de preço. E o fator importante também é a raridade, não apenas o adesivo ser belo. E esses três adesivos hoje, além de serem os mais caros, também estão aí entre os top 5 de adesivos mais raros, que menos existem soltos. E a única forma de gerar mais desses adesivos é abrindo novas cápsulas. Não tem como craftar um adesivo, não tem como abrir uma cápsula inferior e craftar um adesivo da mesma coleção e pegar vários e craftar, tipo, não existe. Você abre a capsa ou você abre a capsa. E uma vez aplicado na skin, o adesivo nunca mais pode ser transferido pra outra, nunca mais pode ser descolado. Você só pode raspar ou contemplar, admirar. E a questão é o seguinte, algo muito louco tá acontecendo, porque muitas cápsulas estão sendo compradas. E as pessoas que adquirem essas cápsulas estão comprando com o objetivo de abri-las e não guardá-las. A galera tá abrindo tudo mesmo pra conseguir logo os adesivos. E essa cápsula, a cápsula de Katowice 2014, tá? A mais rara do CS, tava custando aí 2 mil dólares. Tanto a que dropa o IBAI Power Rolo, quanto a que dropa o Titan Rolo. São duas cápsulas diferentes, uma aí com os times Legends e outra com os times Challengers. E tava tudo indo muito bem, a galera tava comprando essas cápsulas, tinham cápsulas à venda. Em todos os principais sites aí de vendas de skins, e elas estavam por 2 mil dólares. Até que do nada, a galera começou a comprar muitas dessas cápsulas. Por 2 mil dólares mesmo, pagando o preço que ela vale, né? 10 mil reais, mais de 10 na real. E foi aí que acabou o estoque, basicamente. E as últimas vendas foram feitas aí na casa de 2 mil e 500 dólares, quase 3 mil dólares. Ou seja, esse adesivo pulou do nada, de 2 mil pra 3 mil dólares. Por quê? Se tiver uma venda feita ali por 2 mil e 900 dólares, por exemplo, nunca mais ninguém vai vender abaixo daquele preço. Basicamente a tabela ali vai ser 3 mil dólares, como se fosse a tabela FIP de um carro. E é absurdo ver realmente como valorizaram esses adesivos, porque, tipo, a galera postou umas prints no Twitter que eu tava vendo que o iBuyPowerHolo custava 2 dólares quando foi lançado. Hoje o negócio custa mais de 10 mil dólares. Então era óbvio que ia acontecer isso com essas cápsulas também. Ano passado elas estavam custando menos que mil dólares, hoje elas já custam 3 mil. Então olha só o nível de valorização de um item de CSGO. Tá valorizando mais do que muitas empresas e muitas ações e criptomoedas. E onde eu quero chegar com o vídeo de hoje? Fica comigo. É o seguinte, eu sei que ninguém vai desembolsar 3 mil dólares da noite pro dia pra comprar uma cápsula. Nem eu tô afim de fazer isso. Porque eu acho meio doideira comprar essas cápsulas. Acho que quem compra tá abrindo, não tá segurando. Então elas vão acabar entrando em extinção mesmo. Eu compraria sim, uma ou duas, se aparecessem pra mim assim, numa oportunidade boa. Mas eu ia ficar com medo de comprar porque eu ia querer abrir algum dia. E é muito estranho isso, porque você compra uma cápsula de 3 mil dólares, que pode vir um item de 10 mil. Óbvio que é uma chance muito baixa. Mas tipo assim, 90% das vezes, a galera que tá abrindo essas cápsulas tá perdendo dinheiro. Porque existem adesivos muito baratos. Pode dropar adesivos ali de, sei lá, 2 mil reais, 3 mil reais. E você tá abrindo um item de 3 mil dólares. Porque podem cair os adesivos não holográficos. Se cair esses, tipo assim, é prejuízo total na hora. E podem cair os adesivos holográficos. Que, tipo assim, metade é prejuízo e alguns ali são lucro. Então realmente, acho que essa galera que tá comprando, tá sendo pra abrir em vídeo e em live stream. Pra criar um hype. E eu acho que por trás disso tudo, esses caras devem ter algumas cápsulas escondidas. E sabem que vai rypar muito o preço desse negócio. E vai valorizar demais. E lá no futuro, talvez eles vão ter algumas guardadas. Que eles nunca irão abrir. Pra vendê-las, talvez, sei lá, pro preço que eles quiserem. Se hoje custa 3 mil dólares. Um dia esse negócio pode custar 30 mil. Ninguém nunca sabe, velho. É óbvio que eu tô exagerando, tá? E onde que entra a minha dica aqui pra vocês? É o seguinte. Quando essas cápsulas de Katowice 2014 acabarem. Não vão ser só elas que vão ter valorizado muito. Vai ter gerado uma valorização gigante nas cápsulas dos próximos adesivos mais bonitinhos. Porque não tem nenhum adesivo tão belo quanto o Katowice 2014. É basicamente o único adesivo que não tem fundo. Ele é só logo. E isso é o que faz ficar muito bonito, realmente. Cada coleção de adesivos aí, de campeonatos, tem que ser diferente. Tem que ser inéstia e exclusivo pra aquele campeonato. Então eles, ao longo do tempo, foram mudando um pouco o design. E sempre tem um fundo estranho. A questão é, se desejam as pessoas por colar aí adesivos. Geralmente até mesmo 4 adesivos iguais. Nunca vai parar. A galera vai querer continuar fazendo isso. E aí, provavelmente, quando acabarem os 2014, a galera passa pros 2015. E não necessariamente ficarão presos aí em Katowice 2015, depois que o Katowice 2014 acabar. Porque também existem outros campeonatos. Então, galera, pode pegar aí alguns adesivos de Dreamhack 2014. A galera pode procurar os adesivos de Atlanta 2017. O adesivo que a galera já colou bastante. Eu também já tive uma Desert Eagle com adesivo de Colônia 2014. Um Ibar Power Roll. É claro que nenhum, nenhum, nenhum chega aos pés aí do Katowice 2014. Mas talvez daqui a um ano eu vou estar falando pra vocês a respeito do Katowice 2015. E os adesivos mais antigos já vão ter entrado em extinção. E aí, a minha dica é, invista nos adesivos que vão substituir as lendas de hoje. Invista aí em Titan de Katowice 2015. Invista em Vox de Katowice 2015. Nas cápsulas desses campeonatos. E dos outros campeonatos que eu também falei. Se você for parar pra analisar o gráfico de valorização de tudo que eu falei pra vocês aqui. A curto prazo, ele valorizou bastante, subiu bem. Olhou de uma escala maior, vive subindo e caindo. É um adesivo muito volátil. O adesivo holográfico em si vive flutuando muito de preço porque ele vende bastante. É o adesivo que a galera mais quer colar. Você quer colar um adesivo foil? Você quer colar um adesivo dourado? Ou você quer colar um adesivo holográfico? É claro que você quer colar um adesivo holográfico. E realmente, essas cápsulas são bem carinhas. Se você for parar pra pensar, porra, eu vou pagar aqui então numa cápsula que vai me dropar um adesivo. A questão é, brother, não abra a cápsula. Não pense no adesivo que pode vir. Guarda ela no seu inventário pra daqui a um ano você vender pelo trip.